Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dragon Dog C. E bom, hoje eu aprendi algo novo, amigos. Algo novo e bem bom depois de ficar treinando. O Black Freeza. Uma nova forma que pode me tornar muito mais forte do que eu já sou. E muito mais forte do que eu sonharia em ser. Tipo, sendo mais forte do que o instinto superior e mais forte até do que o deus da destruição. Eu só preciso de masterizar essa transformação ao máximo pra transformá-la em algo bem poderoso. Cara, o Treba me abandonou novamente. Eu treino, velho, de novo. Mais um dia eu treino sozinho. Só que dessa vez eu treinei sozinho e consegui bastante coisa, né? Tipo, eu até desbloqueei uma forma divina. Algo novo. Mas antes deixa eu falar com esse carinha aqui. Porque eu acho que eu tenho algo pra aprender com ele, né? Ué, não tô gostando de falar com ninguém. Ah, tá. Agora foi. Calma. Ae, Kibushi Old Kaiz Ritual. Tá, eu tenho que ser 100% bem pra aprender isso. Quanto que eu tô? 67. 67. Bom, vamos ter que descer e derrotar alguns tipos de bichos, né? Bora eu ficar um pouco do bem agora pra aprender isso. Ele vai ser o último pra mim por ser espiritualista. Ah, eu vou usar minha foice se quer saber, né? Só pode ser os vermelhos. Porque se eu falar azul, eu vou ficar do mal. Nossa Senhora, meu Deus! Foge dele! Olha o tanto deles que tá aparecendo, velho. Tá louco, apareceu um monte. Agora acho que eu devo conseguir falar com o Sr. Kaio. Tá, Learn Skills e... Ae, Old Kaio Ritual. Agora eu tenho que pegar essa skill aqui. Deixar ela no máximo. Falam que ela vai me ajudar. Deixar também meu Kibushi no máximo. Meu Kaio Ken no máximo. Meu Stunt Transmitter eu vou deixar no máximo. Cara, eu quero muito ver se eu não vou alcançar o Usk. Eu quero muito ver se eu não vou alcançar o Usk. Eu tô com tudo, tudo, tudo que eu poderia ter maximizado. E não só isso. Eu tô um pouco mais forte agora também. Eu espero que a fusão em Nemeba vai ficar mais poderosa agora. Cara, eu acho melhor eu treinar mais um pouquinho aqui. Pra eu conseguir dar mais um upgrade. Deixa eu ver... O upgrade de 100 custa 2.700. 209.900. Foi mal, desculpa. Eu fui cedo. Cara, quer saber? Eu vou derrotar essa Dami aqui e vou até o final dela. Porque eu preciso de mais TP. Então ela vai me dar bastante TP se eu ficar aqui até o final dela. Pronto. Agora sim. Treino concluído com sucesso. Muito TP. Eu vou colocar mais em Will. Vou colocar um pouco em SPI. Porque, bom, eu tô precisando de Ki, é claro, né? Eu sempre tô precisando de Ki. E essa é a tua. Sei lá, não sei se eu fiquei tão forte assim nesse treinamento aqui não, hein? Mas, bom, meu Battle Power na base tá com a torcicada. Pode ser que eu esteja um pouco mais forte. Pensei que eu poderia teleportar no Rony, mas, pelo que parece, não tem como eu teleportar lá com essa Aurélia. Com esse negócio na cabeça, né? Eu tenho que sair daqui, pegar todo o caminho da serpente até o final dele e sair daqui. Eu quero saber só qual é a desse Ki Divino, cara. Do Namekuzid... Do Namekuzid, não. Do Arcosiano. Bom, eu sou um Arcosian com Ki Divino. Eu nunca vi isso acontecer antes, mas eu consegui isso depois de treinar por aqui. Eu não sei se isso interfere em alguma coisa. Tipo, nível de força do meu God of Destruction. Ou do meu... Minha forma deus, eu não sei. Mas se ajudar em algo, já tá ótimo. Uau! Caraca, eu me transformo de cara na minha última forma quando ativo o Místico. Que da hora, e ele até que é bom, né? Nossa, ele aumenta muito do Will Power. Meu Will Power foi pra 2k500. Ele aumenta bastante, cara. Ficou muito bom de ataque de Ki. Nossa, ele me transforma muito rápido. Eu já vou direto pra minha última forma de Arcosian. A minha forma base, eu diria, né? Tá, legal. Cheguei aqui. Chegou a hora de reviver. Reencarnar eu não vou precisar. Cara, é essa forma Mística que eu consigo ficar com ela ativo o tempo que eu quiser. Ela é muito boa. Mas agora, qual é a dessa divina? Cara, eu juro que eu tô ouvindo alguém andar por aqui. Deixa eu ver qual que é a boa disso aqui. O quê? Caraca! Mano! Eu tenho muito o que treinar isso. Caraca, eu tenho muito o que treinar isso. Vem cá, me segue. Vem cá, antes de mais nada. Você não tá com os que não, né? Cara, eu tenho algo pra te mostrar. Vem cá, me segue. Dessa vez eu não vou te derrotar nem nada. Eu vou ficar bem tranquilo, cara. Vim na paz, eu diria. Espera, né? Não, não. Tô suave, tô suave. Eu tenho algo muito da hora pra te mostrar. Você tá derrotando todo mundo. Não, pior que eu não tô derrotando todo mundo, não, mano. Deu uma merda bem grande coisa agora. Vem cá, me segue. Eu quero, tipo, muito, muito te mostrar isso. Eu acho que eu vou ter que masterizar isso. Ter alguém pra treinar isso comigo seria muito bom, cara. Tá aqui comigo? Tô, tô. Tô treinando atrás aqui. Olha só. Presta bem atenção. Certo? Olha. Cadê você, mano? Ah, tá aqui embaixo. Tá vendo? Sim. Tô de golden, né? Nada demais, correto? Aham. Ah, a forma que você já cansou de ver. É que eu tava treinando até agora. Agora, olha isso aqui que eu tenho. É o Black Freeza. Caraca. Nem ferrando. É. É o Black Freeza. Caraca. Mano, você não tem noção. A diferença que muda é quando o poder tá 95% enquanto tá 100%. Pera, ele nem ferrando, mano. Caraca, tu não bota fé, Rony. 95%, meu battle power fica em 173 mil. 100%, meu battle power vira 510 mil, Rony. 510 mil. É muita coisa, velho. Mudar muita coisa é muito absurdo, cara. Bom, eu também consegui a golden, mano. Você conseguiu a golden? Cara, eu tenho muito o que treinar isso. Deixa eu ver o negócio. Será que o meu ataque de que muda algo? Calma lá, calma lá, calma lá. Calma, calma lá. Sai daí que eu não vou te acertar, não. Relaxa. Calma lá, velho. Caraca, 30k de damage. Nisso aí que eu acabei de fazer em segundos. Mano, eu acho que eu não consigo fazer um treino de anjo, velho. Se eu tiver com a minha forma no 100%. Ah, verdade. Você não tá com os que, né? Não, tô não. Eu vou te ajudar em algo, mano. Vem cá. Que um anjo havia feito pra mim na minha outra vida, tá ligado? Me segue aqui. Tá, você tá onde? Vem cá, me segue aqui, mano. Isso aqui foi um anjo que tinha feito pra mim treinar no passado. Eu não sei se ainda tá lá. Mas se tiver, vai ser uma coisa bem legal pra você conseguir seu treino. Cara, deixa eu me transformar da minha forma black aqui. Você tem que ir pra caramba, né? Tenho. Tenho muito que. Vem cá. Eu acho que é aqui embaixo. É aqui embaixo! Nossa, mas acho que você não vai conseguir concluir isso aqui nem ferrando ainda. Caraca, mano. Que... Nossa, velho. Uhum. Então, se você conseguir pelo menos derrotar um desses bonequinhos aí, velho, você vai ganhar muita, 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 muito, 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 muito TP mesmo. Sério. Já que você não tá a favor dos que eu decidi mostrar esse treino pra mais uma pessoa. É porque eu ainda não consigo fazer ele. Mas, ó, você pegar um bonequinho desse aqui que tá com pouca vida, conversa com ele e tenta pegar a missão. Deixa eu ver. Pode ser que dê certo. Eu não consigo, mano. Ou com qualquer outro aqui. Tenta falar com qualquer outro. Eu acho que é porque você é fraco, você nunca fez esse treino. Tenta falar com qualquer outro. Vê se consegue falar com uns que estão aqui no meio, sei lá, algo assim. Porque eles são clones, né? Então eu não sei se tem como você falar com algum deles. Mano, nenhum, velho. Eu vou tentar concretizar esses daqui, mano. Tem como você sair um pouco da de baixo? Que agora vai vir pra um lado. Mano, quero ver qual que é esse seu poder aí. Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então. Eu até consigo dar um dano legal, mas não é o suficiente. Deixa eu ver. Nossa, longe de ser próximo. Eu não consigo fazer esse treino ainda. Tipo, seria bom pra você tentar fazer esse treino, tá ligado? Deixa eu ver se com outro instinto isso aqui pode ajudar. Porque minha outra forma também ainda não tá masterizada. Tipo, eu aprendi o... É, meu instinto tá mais forte. Eu aprendi... Oxe, ele tá ativado com o Kaioken. Que merda é essa? Caraca, mano. Derrota esse cara aqui pra mim, velho. Calma aí, relaxa. Eu fiz uma treta aqui que não tá no meu nível não, mano. É, então. Eles são bem fortes. Eu também não sei se tá no meu nível. Deixa eu ver. É, eu consigo tancar. Só que eu não consigo tancar muita coisa não. Pronto, é. Eu não conseguiria fazer essa missão não. Esse aqui é um lugar, mano, que é um campo de treino. Entendeu? Entendi. Aí o anjo que havia me feito esse campo de treino quando eu era Sayajin. E eu conseguia treinar aqui. Agora eu não consigo mais porque eu não sou tão forte quanto eu era... Quando eu era Sayajin, tá ligado? Meu battle power ainda tá bem baixo. Tipo, bem, bem baixo mesmo. Mas futuramente, caso você queira treinar por aqui, mano, é um bom local pra você treinar. É, eu vou dar uma evoluída, mano. Eu vou vir aqui. Eu vou... Você já tem um deus da destruição e o instinto superior? Eu tenho só... Good form, só. Só a forma deus? Só, por enquanto, sim. Pô, cara, eu precisava de alguém pra ser parceiro meu de treino. Mas eu pretendo pegar lá logo, mano. Então faz o seguinte, quando você pegar lá, você me encontra. Fechou. Eu preciso de um parceiro de treino e o Tereba... Bom, o Tereba, ele... A gente tem muita coisa em comum, mas ao mesmo tempo não tem. Então é uma confusão do caramba. Tendo a pegar a forma de deus da destruição, o instinto superior. Eu preciso de um parceiro meu de treino pra eu poder... Bom, utilizar isso, né? O Golden. Eu consigo pegar rápido, sim, mano. É, se você conseguir tá ótimo. Porque eu preciso de uma pessoa pra treinar isso aqui comigo, cara. Isso aqui é bem forte, mas eu preciso de alguém pra me ajudar a treinar com isso aqui. Porque, bom, ele tá com... A maestria dele tá bem baixa. E mesmo ele aumentando muito, a maestria tá muito baixa ainda. Eu não consigo utilizar toda a força do Black Freeze ainda. Eu só aprendi, tá ligado? Putz, então é isso, cara. A gente pode se encontrar depois. Vim te mostrar esse treino. Quando você tiver força suficiente pra fazer ele, experimenta fazer ele. Vai te ajudar um pouco. Demorou. Vou voltar lá treinar. E eu vou pegar já essas formas. É, tenta pegar essas formas. O deus da destruição ou o instinto superior. Eu tenho que treinar com um dos dois, né? Ou os dois ao mesmo tempo. Então seria interessante ter outra pessoa. Porque o Black Freeze só ficou forte, além de ser do treino dele normal. Mas, tipo, eu acho que pra extrair a força máxima dessa forma aqui, eu vou ter que batalhar contra alguém que tem instinto superior e alguém que tenha o deus da destruição, né? Simultaneamente. Então eu só vou conseguir utilizar essa forma aqui da maneira que ela tem que ser utilizada quando eu tiver uma batalha grande como essa. Tá, fechou. Mas aí a gente tem que fazer um acordo, mano. Que acordo? Ó, eu preciso treinar na sala do tempo. Você proibiu todo mundo lá? Ah, sim. Pode entrar. E pra ajudar você nisso, eu tenho umas carnes aí. Não sei se é uma parceria muito boa, porque o Rony tá bem fraquinho. Mas, momentaneamente, se ele aprender o instinto superior ou o deus da destruição, eu conseguir treinar essa minha forma com ele, pra mim vai ser ótimo, cara. Vai ser muito bom. Eu vou ter o Black Freeze treinado e vai me deixar muito forte isso. Muito, muito forte mesmo.